Agora eu vou, de cueca ao mesmo que eu não trouxe açúcar, ok? Salve Ganga! 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 Ganga River, Ganga River, Ganga River O pouco de pecado que eu tinha, já estou purificado. Agora não tem mais problema nenhum, já está tudo certo, já está tudo zerado. He's recording? You can jump, I can take it. Ah, ok, ok. He will come, then you go. Yes. I'm all ready. A cueca está caindo. Ahh, 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 ahh. Leela Gorak, não temos desins. Calha aí. Dá pé aí? Não. Não, né? Agora que ele vai pra subir. Tá bem legal. Pode ligar. Tá dando pé aí, Will? Não. Não. Pode ligar se quiser.